É que esse cara venda, me pede presente Que o nego voltar de frente Nenhum marx ela na mina, não vim A folha de luz, fiquem com a interesse Gan, 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 gan Gan, gan, gan Gan, 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 gan 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 É que esse cara venda, me pede presente Que o nego voltar de frente Nenhum marx ela na minha novinha Faz ela ficar muito mais interessante Eu to bolando uma grama na blunt É com os neguinha que fuma bastante Tô vendo um quebrado andando de longo Os nego só pula pra rua de noite Eu quero um purple, sempre travado Eu to torto, eu busco a vadia no ponto Eu sempre acerto o seu ponto Eu to fazendo a boate pular Dentro do quarto ela só quer pular Nós fica chapado fumando esse chá Nego, meu nego, meu nego, cê sabe? Eu mato o Betido na galho E há muita demanda na night Eu chamo uma puta que ela é meu size Eu que eu sei que elas falam meu nome no loud Eu sei que seu sonho é sem tapa recai Eu que eu sei que elas falam meu nome no loud Eu sei que seu sonho é sem tapa recai É que essas cadeiras me pedem presente E o nego botar diferente Mesmo mais dela na minha novinha Faz ela ficar muito mais interessante Eu to bolando uma grama na blunt É com os neguinha que fuma bastante Estou vendo um quebrado andando de long Os nego só pula pra rua de noite É que eu vou ficar É que eu vou ficar Seja ou mais uma pedido